A votação é neste domingo e temos prazos acabando nesta quinta-feira, que é o último dia de propaganda eleitoral gratuita. E é sobre isso que eu converso agora ao vivo com o repórter Luan Azevedo, que está lá no Tribunal Regional Eleitoral. Muito bom dia, ótima quinta-feira, Luan. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que acompanham. É importante lembrar isso mesmo, que hoje é o último dia para a veiculação da propaganda eleitoral gratuita, tanto na TV quanto na rádio, para o primeiro turno das eleições municipais de 2024. Também se encerra hoje o prazo para a realização de comícios e o uso de aparelhagem de som, com exceção do comício final. Esse está permitido adentrar ali até duas horas após o prazo, ou seja, entrar ali no máximo até duas horas da madrugada, desde que seja um último comício final. Mas até sábado ainda é permitido também o uso de bandeiras, adesivos, camisetas e a distribuição de material gráfico nas ruas. É importante também frisar que no dia da votação, dia 5 de outubro, a manifestação tem que ser individual e silenciosa. Qualquer tentativa de influenciar o voto, como a distribuição de material, distribuição de boné, chaveiro, por exemplo, pode ser caracterizado como boca de urna, ou seja, crime eleitoral. Outra questão importante é a questão digital, a campanha digital é proibido realizar disparo em massa de mensagens. E o uso de inteligência artificial para fabricar ou manipular conteúdos com o objetivo de difundir mentiras sobre o processo eleitoral é crime. Lembrando que os eleitores podem denunciar qualquer irregularidade por meio dos canais oficiais. As denúncias podem ser feitas no aplicativo Pardal, disponível para celulares e diretamente no site do TRE, garantindo que fraudes e crimes sejam investigados. É isso mesmo, um bloqueio bem importante é o bloqueio aqui próximo ao TRE. O bloqueio será realizado na quadra aqui do TRE, da onde eu falo, abrangendo a rua João Parolin, na esquina com a Avenida Marechal Floriano. E também na rotatória da João Parolin, aqui embaixo, com a rua Francisco Nunes. O fechamento acontece tanto no sábado quanto no domingo, com o início às 5 horas da manhã, e permanece até o encerramento das atividades do dia. Giovana? Tá certo, Luan, muito obrigada pelas informações.